Oi, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo anjo que serve para colocar na árvore de Natal ou para fazer imãs de geladeira ou chaveiros. Super fácil com fuchico. Primeiro vamos precisar de dois moldes, que é uma roda desse tamanho ou do tamanho que vocês preferirem. Uma menor, que vai ser para fazer o rosto do anjinho. Pronto. Vamos cortar duas iguais, que vai ser para as asas do anjinho, e uma do mesmo tamanho da cor que vocês preferirem, que vai ser para o corpo. Lá vamos começar o fuchico, que vai ser o corpo. Pronto, o fuchico terminado. Agora eu vou colocar aqui nesse, eu coloquei um coraçãozinho, um botão, nesse eu vou colocar uma flor. Aí vamos colocar a flor lá no meio. Um, 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 um Pronto, agora vou para a cabeça, vou fazer a cabeça, o corpo do anjinho está pronto, agora a cabeça. Pronto, peguei um tecido beige e vamos fazer o fuchico, que depois vamos encher. Pronto, lá colocamos o enchimento e puxamos, fazer a trouxinha, vamos dar o ponto para não desfazer e diretamente vamos colocar os olhinhos. Sem cortar a linha, nós vamos colocar duas continhas. Pronto, continha preta para o olho. Pronto, aí puxamos para ficar um pouco profundo. Pronto, agora vamos colocar o outro olhinho. Colocar mais perto. Pronto. Pronto, aí vamos dar o nozinho atrás, para não desfazer. Pronto. A carinha está pronta, agora vamos maquiar. Pronto, agora está pronto o cabelinho. O cabelo, eu peguei desse fio que puxamos para desfazer, puxamos, aí você enrola no dedo, aí você amarra no meio e vai ficar uma trouxinha assim que depois você cola. Com cola quente. Pronto. Agora vamos fazer... Agora vamos fazer as asas do anjinho. Pronto, agora nós fizemos três grandes círculos, que foi um para o corpo e os outros dois vai ser para as asas do anjo. Pronto, vamos dobrar no meio o círculo, vamos dar mais uma dobrada e vamos costurar... Vamos fazer o mesmo... Como fazemos o fuchico normal. Pronto, chegando no fim, franzimos, damos um ponto para não soltar. Sem cortar a linha, vamos fazer a outra asa. Pegamos o círculo, dobramos... Damos mais uma dobrada e vamos começar os pontos novamente. Puxamos tudo, juntamos uma com a outra e damos o ponto. Esse anjinho é super fácil de fazer, rápido... E fica lindo. Pronto, está pronta as asas. Agora, vamos colocar no corpinho do anjo. Podemos colar ou costurar. Eu vou colar que é mais prático. Com cola quente. Vocês colocam em cima, porque assim fica um bom acabamento atrás. Cola. Fica bem acabada. E agora, vamos colar a cabecinha. Pronto, vamos colocar a cabecinha em cima das asinhas. Pronto, nosso anjinho está pronto. Vocês podem colocar também as asas mais abertas, se preferirem. Podemos fazer imãs, chaveiros e colocar na árvore de Natal também para enfeite. Até a próxima!